E aí galera, tudo bem gente? Eu espero que sim pessoal, olha só, a Jenny Miranda, galera, foi eliminada do confinamento, né pessoal? Oi gente, olha só, Jenny Miranda negou ser responsável pela expulsão de Raquel Shirazade, galera, né? A influenciadora foi eliminada do reality show da Record TV e falou sobre a briga que protagonizou com a jornalista. Não tenho peso na consciência, não faria nada de diferente, disparou aí galera, a guria. Agora durante a cabine de descompreensão na madrugada desta sexta-feira, a mãe de Bia Miranda disse que não se sente culpada pela saída da ex-SBT. Ela acredita ter sido a verdadeira vítima da situação aí. Quem causou a expulsão foi ela, que não aceitou a delegação, que não quis fazer o que eu pedi. Ela não aceitou, ela foi inflamada por outro participante. Lucas afirmou, afirmou Jenny galera, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tudo bem, eu fui o que eu sou, não sou de levar desaforo pra casa. Ela já tinha colocado o dedo na minha cara diversas vezes. Eu fui pro quarto, não ia fazer o bicho com ela. Jenny ainda afirmou galera, que Raquel era uma planta no jogo. E não agregava nada na convivência com os outros participantes, né? A influenciadora demonstrou não estar, galera, arrependida aí da confusão com a jornalista. Eu gritei mesmo com ela, eu dei um passo pra frente, mas eu não queria confusão. Ela pediu pra eu descer pra área externa aí, né? A agredida fui eu, a vítima fui eu, eu não tenho que tomar a posição de agressora, sendo que não fui, não tenho peso na consciência, não faria nada de diferente, não me arrependo. Completou aí galera, a Jenny. A eliminada também descobriu que Gret é uma das admiradoras de Raquel Charizard do lado de fora do programa. A cantora deixou de ser mãe adotiva de Jenny antes de ela ser confinada no reality show da Record TV. Essa pessoa aí eu não espero nada. Além disso, os sete anos que eu vivi com ela foram de mentira. Só foi de mídia. É um nome que eu tenho no meu RG, mas eu não me orgulho de ter. Reagiu aí galera, a Jenny Miranda. Tá ok gente? Dizendo aí, lascou-lhe com a Gret.